Boa noite, minha gente, no ar, altas horas, plateia de hoje, Dia dos Pais, especial com Fábio Júnior, Cleo, Heriberto Leão, Carol Dickmann, Marco Ferraz, bem-vindos todos! Você já sabe e me conhece muito bem, eu sou capaz de ir muito mais além do que você Imagina, eu não desisto, assim tão fácil, meu amor, das coisas que eu quero fazer E ainda não fiz, ainda, na vida, tudo tem seu preço, seu valor E eu só quero, dessa vida, ser feliz E eu não abro a mão Nem você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber, mais que os meus vinte e poucos anos Quero saber Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber, mais que os meus vinte e poucos anos Tem gente ainda Me esperando pra contar As novidades Que eu já canso de saber Eu sei também Tem gente me enganando Bobagem, pô Mas que bobagem Já é tempo de crescer E eu não abro a mão Nem você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber, mais que os meus vinte e poucos anos Quero saber, mais que os meus vinte e poucos anos Quero saber, mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber, mais que os meus vinte e poucos anos A-N-A-N-A-N-A Márbio Júnior! Maravilha! Obrigado! Obrigado pela linda vinda mais uma vez. Eu preciso registrar uma coisa muito importante. Hoje a gente vai fazer um especial Dia dos Pais, convidados tão bacanas assim. Mas tem uma coisa no Fábio Júnior que é constante, que é assim, ele fica nervoso. Ele fica muito nervoso. O que é lindo, talvez não para ele, mas é lindo. Porque tudo que sai é verdadeiro. A boca seca. Mas é lindo. Obrigado. 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 Obrigado.